RONITA Ronita, eu não tô entendendo uma coisa Tu não me ligou, Rashi? Diz que o clipe ia ser gravado no Marrocos? Então, digamos que eu tive alguns probleminhas no aeroporto Companhia aérea, voos internacionais, em que posso te ajudar, senhora? Boa noite, senhora! Eu queria uma passagem pra mim e uma pra minha amiga Senhora, está no céu, minha filha! Vocês vão pra onde? Um lugar muito maravilhoso, chamado Barrocos Barrocos? Mas que diabo é isso? É aqui no Brasil? Não, querida, é Barrocos, aquele lugar cheio de areia e tal Odeio areia, odeio poeira, odeio sol, odeio chuva e a vida Ah, é normal, é porque a gente vai gravar um clipe, sabe? Tá, tá, que seja, eu não quero saber o que você vai fazer lá Como é o nome da sua amiga, pronota? Meu nome é Anitta e minha amiga é Pablo Vittar Mas como assim, Pablo? Isso é nome de homem Ah, ele é drag queen, ele faz show, etc Bem que eu tinha percebido, com esse nome de Anitta e essa cara de macho Não, é só ela que é drag, eu sou mulher Pode tirar essa peruca e se revele, Roberto! Então, como eu já tinha prometido na internet, viemos pro Ceará É quase a mesma coisa, não? Mas Rasha, não podia ser uma casa, algum lugar assim, porque logo no deserto? Digamos que eu tive um pequeno corte de gastos e no deserto a gente não precisa pagar pra usar, né? Mas Rasha, e o cameraman? Quem vai filmar tudo isso? Eu te filmo na sua vez e você me filma na minha Eu trouxe uma GoPro e você também trouxe uma, né? Não, mana, eu tô sem nada Ué, mas e esse volume no seu bolso? É o quê? Meu protetor labial, claro! Mas por favor, não fica com raiva de mim, porque eu não queria estar aqui desse jeito Mas mana, a Adidas não patrocinou? Na verdade essa roupa é que eu faço educação física e eu te dei a preta porque era mais quente Você ainda me paga, sua desgraçada! Eu vou na frente! Devagar, amiga! Eu não consigo respirar muito bem! Amiga, a gente já está andando a horas, não seria melhor a gente parar e pedir alguma informação àquele casal ali no canto? Eu acho meio suspeita, mas como não temos a opção, né? Ei, moça, moça, vocês podem nos ajudar? Claro! Mas é claro! Iggy! Anitta! Anitta! Maluma! Pabllo Vittar, tô soltera! Só avisando! Que coincidência! Vocês também são patrocinadas pela Adidas! Na verdade não, bebê! Na verdade a gente... Na verdade, querida, nós somos mais do que isso! Somos sócias, tem uma linha inteira de bermuda e a minha amiga tem de quem? Mesma amiga, diga aí pra ela! Sei lá! De vassouras ortopédicas com gancho? Mas que droga, o que é isso? Ah! Ela tá brigando, ela é dona de bermuda também! Então, gatas, estávamos passeando! E vocês, o que estão fazendo aqui? Então, querido, estávamos gravando um clipe de baixo orçamento... Na verdade, a gente estava só passeando, tomando aquele sol pra ficar bem bonitas, não é mesmo amiga? Pra que estava tomando sol mesmo? Porque o inverno está chegando! Droga, poxa! Amiga, você nunca me falou dessa loirona, é o que ela, sua amiga? Mas nunca nessa terra! Ela passou a mão na minha xereca! Que coincidência, na minha também! Não fala com eles dois, eles são falsos! Falso é esse seu nariz que fica na sua cara de jeque! Se eu fosse você, eu fazia uma cirurgia pra trocar essa bunda horrível! Não posso ir pro deserto fazer uma saliência que até lá você aparece! Vai aconselhar esse buraco que você tem na bunda, sua vagabunda! O buraco que eu tenho na bunda não se compara ao buraco que tem no lugar desse seu cérebro! Eu sabia que no deserto tinha cobra, mas não desse nível! Vamos, Maluma! Não se misture com essa gentalha! Eu posso ir com vocês? Sem compromisso! Eu só quero conversar! Tudo bem, vamos embora! Maluma baby! Pode deixar, mana, que eu encontro o caminho de volta! Tudo bem, Pablo! Pode ir embora, eu vou deixar seu vídeo bem feio! Mas como vamos achar o caminho de volta? Relaxa, mana! Eu tenho eco-localização! Mas como é isso? É assim, ó! E o que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Pronto, mana! Daqui a 5km tem um fazendeiro, duas casas e três tratores médios e um maiorzinho! Mala, minha, eu arrumei! Não é isso? Eu não ligo, não! Pode ir! Você quer ir? Vá! Tá vendo esse barulho de cobra cascavel? Ai, meu Deus! Isso é cobra? Ai, meu Deus!